Ajude gringos a furar fila e ganhe dólares todos os dias, calma que eu vou te explicar como você vai fazer isso sem sair de casa, sem gastar e com zero de experiência, tá curioso? Bora aprender. Vamos entrar aqui no primeiro site desse método, que é, claro, a gente tá falando aí de furar fila em atrações de viagens, pode ser em parques de diversão, pode ser em monumentos, em museus, enfim, na Europa, onde você quiser, você pode oferecer essas ofertas de um cara não pegar fila, principalmente na hora de comprar o ingresso, que é um saco, quem já viajou pra fora, seja aqui na América, seja na Europa, qualquer tipo de atração turística é lotada de gente, principalmente nas temporadas, mesmo fora da temporada, e você fica ali, às vezes, um tempão pra comprar o ingresso, depois pra entrar, e, às vezes, você pagar por isso antes, assim, você vai pagar uma grana a mais, mas vai te livrar de perder um tempão, sendo que você tá viajando, você pode fazer outras coisas do que ficar três horas ali numa fila pra ver uma atração. Esse site aqui, esse Travel Payouts, é um site que você vai se afiliar e ele vai linkar a um site que vende esses passes, né, pra você dar fila, entre aspas, e você vai ganhar uma comissão pra cada venda desse ticket, pra o cara não pegar fila. E pro americano, enfim, pro europeu, é barato isso, e faz muito sentido, então tem uma conversão muito legal, mesmo aqui no tráfego orgânico, como eu vou mostrar pra vocês. Então, esse site aqui, ó, Travel Payouts, não se preocupa porque todos os links eu tenho colocado aqui, que a gente usa no Metro, eu tenho colocado aqui na descrição aqui embaixo, então fica sossegado. Então, esse Travel Payouts.com aqui, é um site que vai linkar você aos principais sites que tem esses pacotes, né, que tem esses, esses tickets. Então, o que que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vem aqui, ó, e coloca aqui, ó, Start Earning More Today, né, então eu vou clicar aqui, vem aqui, ó, Sign Up, vou colocar meu e-mail de teste, e aqui eu vou colocar uma senha. Tá aqui, deu tudo verdinho, coloquei todos os itens, né, no mínimo oito caracteres, tem que ter número, tem que ter letra, maiúscula, minúscula, caractere especial e tal. Beleza, eu vou criar a minha conta. Bom, ele vai cair aqui nessa página. Aqui ele tá te oferecendo essas plataformas e mais seis. Você vai escolher essa aqui, ó, Trip.com. Ela vai pagar de 1 a 5,5% de comissão. Então, a gente vai escolher essa daqui, aqui, ô, tese, acomodações, eu não vou botar nada, tal, e vou pedir pra conectar. Bom, aí nessa página aqui, você não tem um site, beleza, tudo bem, você vem aqui, ó, o meu canal principal não é o website. Vem aqui, coloca aqui, ó, Social Media e dá o Next. E aqui você coloca, não o seu arroba do Instagram, por exemplo. Vai no seu Instagram, mesmo que ele não tenha, assim, seguidor, tá caramba, tal, que você tem acabado de começar, não tem problema. Você vem aqui no seu Instagram, vem na sua página principal aqui e copia a URL, não simplesmente o arroba. Aí volta aqui, aí volta aqui e cola e dá o Next, pronto. Aqui a gente vai em Conteúdo, tá, que é o primeiro, dá o Next. Aqui, ó, que língua? A gente vai colocar em inglês, tá, gente? Porque a gente quer pegar a galera que tem dólares ou euros aí, tá aqui, ó. Eu vou tirar o português, vou deixar só em inglês, tá? Vou dar o Next. Você viu como é fácil, né, gente? É só pá, pá, pá e seguindo. Então tá aqui, ó, conectado. Agora eu vou acessar a minha ferramenta de afiliado, pronto. Até aqui a gente vai deixar exatamente nesse ponto pra gente partir pra próxima etapa. Qual é a próxima etapa? A gente entrar no site, que tem os pacotes, que é esse aqui, ó, trip.com. Provavelmente quando você entrar, pelo seu IP estar aqui no Brasil, ele vai mostrar aqui, ó, essa bandeirinha do Brasil. E aqui ele vai mostrar em reais. Então eu sugiro que, pra não você ter a noção certinho, que você venha aqui e mude pra inglês, por exemplo. E venha aqui e mude a moeda para dólar dos Estados Unidos. Senão ele vai ficar em reais, aí você vai se atrapalhar um pouco, beleza? Aí aqui embaixo, ó, tá aqui, ó, atrações e tours. É isso que a gente quer. São os pacotes. Aqui você pode colocar o destino, cidade, região, palavra-chave. Eu vou colocar aqui, pra esse vídeo que eu tô fazendo, depois vocês vão mudar pra onde vocês quiserem, em qualquer cidade do mundo, enfim. Eu vou colocar aqui Paris. É, uma cidade, eu acho que é a cidade mais visitada do mundo, se eu não me engano. Então, eu vou colocar aqui, ó, Paris. Vou escolher aqui Paris, França, né? Porque tem outras, tem cidade, né? No Texas, os Estados Unidos se chamam a Paris também. E aqui, ó, eu posso já procurar alguma atração ou eu simplesmente vou botar aqui pra buscar. Ó, então, aqui em Paris, ó, tem várias atrações já, né? Que são super famosas. Tá aqui o Museu do Louvre, Torre Eiffel, Museu d'Orsay, Arco de Triunfo, Champs-Elysées, enfim. E por aí vai. Eu vou colocar aqui, ó, Torre Eiffel. Aí ele vai mostrar aqui a Torre Eiffel, ó, tá vendo? Então aqui a gente já tem um pacote, custa 26 dólares, que é pra pessoa já comprar o ingresso e não ficar assim. Quem já foi pra lá sabe que a Torre Eiffel é complicadíssimo pra você subir. Tem pacotes pra só pro primeiro estágio, né? Pro primeiro piso, tem pro primeiro e segundo, tem lá pro último, enfim. E as filas são absurdas, né? Até pra subir de escada a fila é grande. Então aqui, ó, eu tenho esse pacote, por exemplo, vou pegar ele aqui. 26 dólares, vai entrar nele pra dar uma olhada. Então tá aqui, 4.7, né? De 5 de review, então ótimo. Tá aí o número 10 aqui, 500, tal, 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 tal. Que depoimento. Então eu vou pegar esse pacote aqui, tá vendo? Que a gente escolheu pra gente se afiliar. Custa 26 dólares pra furar a fila lá na Torre Eiffel. Então o que eu vou fazer, ó, eu vou copiar a URL dessa página aqui, que é exatamente dessa atração. Volto aqui no nosso site onde a gente vai se afiliar, né? Que é o Travel Payout. Vem aqui, ó, Create Link. Pra criar o link, ó, eu venho aqui e coloco o link da atração. Pronto, ó, ele já gerou o nosso link da atração. Tá aqui, ó, eu venho aqui nesse quadradinho, copio e vou colocar aqui num documento. Você coloca no seu bloco de notas, simplesmente pra guardar aí o link. Tudo que a gente precisa pra fazer um PIN no Pinterest, eu já vou mostrar pra vocês. E também a gente vai fazer um blog. Calma, e você não vai precisar saber nada. É praticamente, até o desafio dessa plataforma com inteligência artificial é você fazer o site em um minuto. Então, pra você ter uma ideia, é muito tranquilo. Então, a gente vai fazer, por exemplo, PIN de que tipo? Esse tipo aqui, ó. Por exemplo, nesse perfil aqui, que é o FindLobTravel, né, Travel Blogger e tal. Ele tem aqui, ó, 15 mil, ponto mil seguidores, 608 seguintes, ele tem 577 mil visualizações mensais. Então, a gente tem um tráfego aqui, só pra vocês terem uma ideia. O Pinterest é um dos melhores, uma das melhores plataformas, uma rede social que você queira chamar para venda. Por quê? Porque ele tem em média 4 bilhões, 4 bilhões de visitas mensais. Então, é um tráfego absurdo e grátis pra você. Então, por isso que a gente costuma usar, às vezes nos métodos aqui, o Pinterest. E pra esse assunto de viagem, ele é maravilhoso. Então, aqui, ó, tá vendo? Ele tem esse tipo de PIN aqui, ó. Melhores lugares para comer pizza em Nova York. Aqui, ó, top, né, coisas pra você conhecer antes de visitar Porto Rico. Enfim, né? Aí você entra aqui, por exemplo, aqui, ó, entrou no PIN. Aí tem aqui uma descrição, papapá, papapá, e tem um link aqui de um blog, tá? No nosso caso aqui, a gente vai colocar o link do nosso pacote que a gente tá vendendo, tá? Porque o nosso PIN vai ter a ver com isso, enfim. Mais na frente aí você vai saber por que que a gente tá fazendo, então, esse tipo de PIN, tá? A gente volta aqui no chat GPT e qual é o primeiro prompt que a gente vai pedir pra ele? Todos os prompts eu vou deixar aqui embaixo na descrição, num doc, né, num documento do Google Drive. Mastigadinho pra vocês só copiarem, colarem, claro, adaptando sempre pro assunto e pra oferta que vocês estão fazendo. O primeiro prompt que a gente vai usar é esse daqui, ó. Tá vendo? Esse prompt aqui. Eu, ó, vou até aumentar um pouquinho aqui o tamanho pra ficar mais fácil. Eu traduzi embaixo aqui o prompt pra ficar mais fácil pra todo mundo entender o que vai ser pedido. Mas você vai usar o prompt sempre em inglês, tá? Então, vamos lá. Gere uma tabela com 50 dicas de viagem, 5 para experiências em cidades populares, incluindo Paris. Na coluna 1, forneça a dica em letras maiúsculas. Na coluna 2, adicione uma frase de chamariz, como clique aqui para reservar. Nas colunas finais, inclua um título de PIN do Pinterest. Uma descrição, palavras-chave SEO e uma ideia de artigo para promover a experiência de viagem com um link de afiliado. Não se preocupa, que parece meio confuso e tal. Tá prontinho aqui, tá? E aí, você vai simplesmente adaptar. Por exemplo, se você for fazer uma outra cidade, sei lá, Amsterdã, na Holanda, você vai trocar Paris por Amsterdã. Tudo que estiver falando da cidade, você troca pela cidade que você estiver fazendo. Ok? Então, eu vou copiar aqui, como eu falei em inglês. Aqui. Pronto. Volto aqui no chat. CPT, verifico aqui, ó, a saída eu tenho que deixar em inglês também, né? Embora a gente está colocando em inglês, sempre é bom deixar a saída em inglês para confirmar. Aqui, eu vou pedir para gerar. Ó, tá vendo? Já está gerando uma tabela para a gente, como eu pedi. Então, tem aqui, ó, palavra-chave, tem descrição do PIN, taranaraná. Tem aqui a ideia de artigo. Feito isso, vou deixar aqui ele fazendo a tabela. A gente vai partir para uma próxima etapa. Qual que é? Que é fazer o blog daquele jeito que eu falei, ó. Tá aqui, ó. Aliás, eu falei um minuto, né? Essa plataforma aqui, ó. Construa um website em 30 segundos usando inteligência artificial, né? Aqui é a proposta dela. E a gente pode usar de uma maneira grátis. Sem usar, por exemplo, a nossa URL exclusiva, né? Se você usa a URL deles, não tem problema nenhum. E depois, se você der super certo, você vai pagar aí, não sei se é 10 dólares, 12 dólares por mês, uma coisa assim. E aí, você tem todos os serviços e taraná. Mas não se preocupa com isso agora. Chama Durable. Então, tá aqui, ó. Ela é uma inteligência artificial para construir aí um blog, um site, como você queira chamar. Muito rápido. Então, o que você vai fazer, ó? Eu vou fazer junto com vocês. Vem aqui, ó. Start for free, né? Para começar de graça. Aqui, ó. Que tipo de negócio você está construindo? Eu vou colocar aqui, ó. Travel, né? Que é viagem em inglês. Blog. Travel blog. E vou dar um next. É... Onde o seu negócio se localiza? Aqui, gente. O seguinte, ó. Esquece São Paulo, tá? Coloca qualquer cidade dos Estados Unidos. Eu vou botar, por exemplo, New York. Não tem problema que você não está lá. New York, New York, Estados Unidos. Pronto. Next. É... Qual é o nome do seu negócio? Ou seja, qual é o nome que a gente vai dar para esse blog? Aí, a gente volta aqui para o chat GPT. E volta aqui para os prontos. E aí, eu tenho aqui, ó. Me dê 10 ideias para o nome de um site de blog de viagens. Então, eu vou copiar aqui. Olha como é mastigadinho, gente. Vou deixar tudo aí embaixo para vocês. Muito simples. Vem aqui. Colo. E... Peço para ele. Então, aqui ele vai dar nomes... Sugestão de nomes para o nosso blog. Deixa eu ver aqui, ó. Wanderlust Diaries. Global Dead Tales. Voyage Vines. Vou botar esse aqui, ó. The Roaming Nomads. Tá? Você escolhe aí dos que ele mandar. Você escolhe aí o que você achar melhor. Vê a tradução para ver se tudo bem para você e tal. Mas coloca em inglês. Então, vem aqui. E vou colocar o nome que a gente escolheu. Ó. E vem aqui gerado o website. É muito rápido, gente. Bom, vai depender aí da sua conexão, claro. Da sua internet. Mas, para mim, foi super rápido. Então, ó. Ele está aqui. Você vem aqui, ó. Em Make It Yours. Então, você vem aqui. Aí sim, você vai colocar aqui, por exemplo, o... Eu me casastrei usando o meu Gmail. Aí, você vai cair nessa tela. Esquece isso daqui. Vem aqui para essa casinha. Para o home. Olha que legal também, ó. Ele já criou aqui um loginho, né? Com o nome do nosso blog. Ó. The Roaming Nomad. Vem aqui na casinha, no home. Clico aqui. Aí, caiu nessa tela. Você vem aqui em Website. Clicou em Website. Você vai ter umas opções. Você vem aqui em Blog. Ó. Criar Blog. E como que o blog vai ser criado? A primeira coisa que você vai fazer no blog. É criar um post para que ele comece a ser gerado certinho. Então, você vem aqui, ó. Add Post. Vai cair nessa página aqui. Aí, você vem, ó. Apaga isso daqui. Aí, a gente vai para mais um prompt. Que eu vou deixar uma mastigadinha para vocês. Que é o terceiro prompt. Que é esse daqui, ó. Escreva uma postagem sobre 10 experiências inesquecíveis em Paris. Com ofertas exclusivas. Certifique-se de que o artigo tenha cerca de 1.500 palavras. Recomende o site trip.com como o melhor lugar para reservar uma experiência na Torre Eiffel. Inclua imagens altamente envolventes e relevantes do destino ao longo do artigo. Insira o link de afiliado. Aí, aqui você vai colocar o seu link de afiliado. Aqui, que a gente guardou lá antes. Como um hiperlink ao longo de uma sessão do artigo. Onde você recomendará um passeio à Torre Eiffel. Não se preocupe. Só estou mostrando o que está sendo pedido. E, claro. Depois, se você for fazer sobre outras cidades, de novo. Você vai mudar aqui. E vai mudar também a experiência. A atração que você quer. É evidenciar o que você quer vender. Pode ser mais de uma? Pode ser mais de uma. Claro. No mesmo artigo. Bom. A gente tem aqui, então, o nosso prompt. E aí, o seguinte. Sempre que aqui no chat GPT ele recomendar esses posts e tal. Sempre procure aqui no nosso trip.com. Se ele tem os pacotes daquela cidade, daquele local. Para você poder linkar, fazer tudo certinho. Isso é só um detalhe aí que é sempre bom lembrar. Então, está aqui. Eu venho aqui e vou colar esse prompt. Certo? E vou pedir para gerar. Aqui ele já colocou 10 experiências inesquecíveis em Paris com ofertas exclusivas. Então, está aqui. Explore. Explosivo. Momate e tal. Se você não gostou. Está vendo? Deu algum problema com letra. Essas coisas aqui. Pode acontecer. Você vem aqui e pede para gerar novamente. Pronto. Agora veio. A Torre Eiffel está em primeiro. Olha que legal. Está aqui. Com esses ofertas exclusivas. Sua aventura parisiense. Realmente vai ser inesquecível. Beleza. Está dando só um fechamento aqui. O nosso artigo pronto. O que a gente vai fazer? A gente vem aqui e vai dar um save. Aí a gente vem aqui. Publish Post. Para poder ele ficar disponível. Para daí publicar. Aí a gente volta aqui no blog. E a gente vê como é que ficou o nosso blog. Está vendo? Ele fica assim. Aí você vem aqui. Clica nele. E dá uma olhada de novo. Para ver se está tudo certinho. Aqui. Beleza. Aí o seguinte. Olhando aqui. Lembra que eu pedi para ele colocar o nosso link dentro do post? Vamos ver aqui. Ah não. Está aqui. Skip the long lines. Pule as filas longas. E se divirta com o tour VIP. Papapapá. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa frase. Vou selecionar ela. Venho aqui nesse simbolozinho de link. Vou clicar. Volto aqui naquele documento. Aqui está o nosso link de afiliado dessa oferta. Vou copiar. Volto aqui. E vou colar certinho. E venho e dou um save. Pronto. Aí ele ficou clicado. Está vendo? A pessoa clica aqui. E vai ver a oferta. A mesma coisa você pode fazer nas outras atrações. Então por exemplo. Você vem aqui. Escolhe uma atração do Louvre. Por exemplo. É um museu. E aí você vem aqui. E na hora do museu você também faz a mesma coisa aqui. Tão, tão, tão. Colimalista. Evite multidão. Não sei o que tal. Você vem aqui. Seleciona. Usa o Google Tradutor para você saber o que está pedindo aqui. E você pode colocar esses. Esses links para você vender esses pacotes e ganhar aí de 1 a 5.5% com esse seu blog aqui. Tranquilo. Então legal. Então está aqui. Eu vou dar um save. Vou voltar aqui. E vou dar um save. Bom. Aí você vem e aperta aqui Publish para finalizar realmente ele para o ar. É o seguinte. Eles tem uma promoção que você pode usar aqui de graça. Sem uma série de benefícios. Caso quando eu postar o vídeo não tenha essa promoção mais. E aí realmente não é minha culpa. O primeiro plano aqui é de 12 dólares por mês. E ele vai te dar um domínio exclusivo de graça. 12 dólares a gente está falando aí acredito de uns 60 reais mais ou menos por mês. Essa primeira etapa que eu estou dando para vocês aqui com o site é uma coisa a mais. É para você de repente ter aí um site para você divulgar e fazer com que ele traga gente. Você pode fazer um SEO bacana do Google, ranquear e ser mais uma fonte de venda para você. E o outro que eu vou mostrar agora que é do Pinterest. Esse é tranquilo. Claro que não vai ter custo nenhum. Mas esse aqui se essa promoção não estiver valendo quando você estiver assistindo esse vídeo de novo. Porque eles podem tirar. Aliás eu acho que ela está para acabar. Eu fiquei sabendo agora. Tem aqui o primeiro plano de 12 dólares. Ah, então está explicado, está bem claro. Aí é o seguinte. A gente vem aqui para fazer o nosso PIN desse tipo aqui. Como esse perfil aqui que, meu, tem bombando e provavelmente está vendendo muito. Então é um PIN muito simples sobre viagem, claro. Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui para o Canva. Canva.com, né? Nosso velho conhecido aqui. Acho que a maioria das pessoas conhece. Vem aqui e coloca Travel. Vou colocar Travel PIN. Aqui é o buscar por Travel PIN. Aí claro, ele vai mostrar aqui um monte de modelos de PIN sobre viagem. Vamos ver um aqui que encaixar melhor para a gente. Tem esse aqui que já tem o número que é interessante. Esse aqui, por exemplo. Vou pegar esse aqui. Personalizar esse modelo. O que a gente coloca de título aqui? A gente pode colocar o título do post do blog, por exemplo. A gente pode pegar esse título aqui. Vem aqui e troca aqui. Aí lógico, a gente vai dar uma acertadinha. Deixa eu presser um pouco aqui. Beleza. E o 10, ó. Eu vou tirar daqui para a gente colocar ele aqui em cima, tá? Gente, coloquei aqui. Eu não, sinceramente, eu não gostei muito dessa cor aqui. Eu vou trocar, tá? Aqui a gente não precisa de nada, tá? Aqui a foto eu vou trocar por uma foto que tem aqui lá no site com... Ó, tá vendo as atrações aqui? Tem várias fotos aqui, ó. Vou pegar um legal aqui. Ó, isso aqui é bacana, hein? Vou clicar com o botão direito e vou salvá-la como PNG. Aí, volto aqui no Canva. Pronto. Aí, venho aqui e venho em... Aqui do lado esquerdo, hein? Uploads. Fazer upload. Pego aqui a imagem. Pego aqui. Pronto. E já coloquei aqui a nossa imagem. Então, o nosso pin está pronto. Venho aqui em compartilhar. Venho aqui, ó. Baixar. Venho aqui e deixo em PNG. Baixar. Bom, aí a gente vem para o Pinterest. Se você não tiver conta no Pinterest, você cria uma continha, super tranquilo. Se você já tem, tranquilo. Você vem aqui em criar. Criar pin, ó. Tá aqui. Eu vou botar aqui. Clico aqui para subir a imagem. Tá aqui o nosso pin. E aqui, ó. Adicione um título. Aqui eu vou usar o nosso último prompt do método, que eu vou deixar para vocês, que é o 4. Tá aqui, ó. Crie um título, descrição e tópicos marcados para o nosso pin do Pinterest. Intitulado. Aí você coloca aqui o título do post lá do blog. Então, vem aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, ó. Tá aqui. Vou copiar de novo. Venho aqui. Tá aqui, ó. Leio sempre, tá, gente? E vou colar. E onde está aqui o título do post, obviamente, que eu venho aqui e pego esse título aqui do post. Então, volto aqui. E vou substituir. Apago tudo aqui e coloco aqui. Vamos ver o que ele me dá. O título está aqui, né? Que é esse mesmo que a gente usou do próprio post. Só copiar e colar, gente. Descrição. Venho aqui. Pego aqui a descrição. Copiou. Colou. O link é o nosso link de afiliado. Aguardei aqui. Volto. Volto aqui. Muito simples. Colei. Aqui você vai criar uma pasta, né? Que é um board. Então, você vai criar uma pasta. Eu vou botar aqui. Vou botar aqui. Amazing. Amazing Travels. Viagens incríveis. Você coloca aí. Usa o chat GPT. Usa a tua imaginação. Que é só nomear essa pasta. Que todos os pins que você criar vão cair ali. Você vai salvar ali. Não é para manter a pasta secreta. Cria lá um nome legal. Que tem a ver com viagem. E aqui a gente vai botar as tags. Vamos ver as que ele sugeriu. Deixa eu ver se eu consigo colocar todas de uma vez. Tá aqui. Mais opções. Tá aqui a nossa pasta. Tá certinho. Você deixa sempre acionada. Para que o pin vá para lá. E aqui em publicar. Seu pin foi publicado. Visualizar. Tá aqui o nosso pin. Tá aqui ó. O link de afiliado. Né? Então, se a pessoa olhar o pin. E clicar aqui. Ela vai ser direcionada lá. Para a oferta. Que você. Esse é o seu link de afiliado. Se ela comprar aqui. Aqui ó. 26 dólares. Você vai ganhar aí. Até 5%. Isso aqui tem uma conversão muito grande. Principalmente porque. Por exemplo. Paris é a cidade mais visitada do mundo. Então. Você criando o seu Pinterest. Que é um assunto que tem muito engajamento dentro do Pinterest. 4 bilhões de visitas por mês. Você tem grandes chances de o seu. A sua pasta ali. O seu board. Começar a ter muita visualização. E você começar a fazer as suas vendas. Claro. Você não vai conseguir fazer isso com um pin. Você tem que fazer muitos. Muitos e muitos. Faz 3 por dia. Ah. Mas dá trabalho. Gente. É só o seu tempo. Você não vai gastar nada. 3 por dia. Tá. Se quiser fazer mais. Até legal. Mas faz 3 por dia. Pelo menos no começo. Para você começar a ter engajamento. Começar a bombar. Lembra que eu sempre falo. O verbo da internet é fazer. Certo. Consistência. Frequência. E resiliência. Tem que fazer. Ficou em dúvida alguma coisa? Volta o vídeo. Assiste de novo. Vê aqui embaixo. Compartilhe. Se você não é inscrito do canal. Por favor. Se inscreva agora. Tá. E gostou. Só com o dedo aí no like. Compartilhe aí nos seus grupos. E tudo mais. Que ajuda bastante a gente. Então. Esse é o vídeo de hoje. Você pode fazer isso também no Instagram. Se você quiser. Eu estou dando a dica aqui. Do Pinterest. E tem a outra ferramenta. Que é um plus. É uma coisa a mais. Que é o site. Que você pode fazer lá. Se a promoção que eu falei. Que eles estão fazendo. Que dá para usar ainda. Grátis. Por um tempo. Não estiver valendo. Quando você assistir o vídeo. Aí. Quando você começar a ganhar a sua grana. Você pode pagar ali 12 dólares. E começar a ter um site seu. Com domínio seu. E divulgar esse site. Fazer um SEO. Para ranquear lá no Google. E ter mais uma fonte aí de tráfego. Para você gerar vendas. Ah. Eu vou fazer um dia. Não. Sai fazendo gente. Já tenta. Já experimenta. Já começa a fazer. Beleza? Então. Até o próximo vídeo.